Eu acho que eu não confiaria demais, confiei em empresário que me roubou, me roubou muito dinheiro, tipo, ele fechava meu show por 5 mil na época, isso é fato, 5 mil hoje é muito dinheiro, e ele me repassava 1.500, só que 1.500 pra mim, tava maravilhoso, sabe? E eu não sabia, e eu fiz vários, até que eu fui parar no Japão, daí lá que o contratante falou, pra mim assim, nossa, você podia te trazer mais vezes, mas seu cachê é muito caro, eu falei, nossa, você acha caro 1.500? Fiz assim, ele falou, não, mas seu cachê não é 1.500, daí eu descobri no Japão, deu um rolo, encerrei com o empresário lá no Japão mesmo, aí eu tive um outro também, que fechava 2, 3 shows em estado diferente, como eu ia chegar? Não chegava, daí virava aquela confusão, entendi, você deixou na mão das pessoas? Eu confiava, eu confiava, era meu amigo, hoje não. E aí